Boa noite, pessoal. Chegando em casa agora, estava até agora em uma reunião em Varzegrande, na Secretaria Municipal de Saúde, e acabei de receber a informação de que mais um investigador, o Anísio, da Ativa, acabou de falecer de Covid. E aí eu observo vídeos, matérias em jornais aqui de Cuiabá, a hipocrisia política do governo, a hipocrisia política de aproveitadores que querem se aparecer, enquanto outros estados, como é o caso de Goiás, quem se importa realmente já vacinou os policiais que estão na linha de frente, inclusive policiais civis da fronteira do estado de Mato Grosso, que já se vacinaram no estado de Goiás. Chega de politicalha. Estamos cansados de promessa e de porcariada midiática na TV. O que nós queremos realmente é que os policiais sejam vacinados. E, sinceramente, ou o governo cumpre e vacina os policiais, ou nós teremos que parar tudo. A segurança pública tem que parar. Chega de ser bode expiatório. Chega de estarmos aí trabalhando como se estivéssemos gado indo para o matador. Chega de estarmos lá. 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 Chega de estar